anabolizantes e apreensão de maconha. Olha lá, BR-267, hein, pessoal? De acordo com a PRF, a Polícia Dovera Federal, uma carga de droga apreendida gerou um prejuízo de quase meio milhão de reais ao crime organizado, viu? O motorista do carro tentou fugir e abandonar o carro na rodovia, mas foi detido pelos federais. Bom, em depoimento, o homem disse que as drogas, né, saíram de Ponta Porã e seriam entregues no interior de São Paulo, pessoal. Que absurdo, né? E ele foi encaminhado à Polícia Civil de Bataguaçu, onde está preso.